Oitocentos funcionários, nadadora brasileira acusa ex-pemnador de abuso sexual. Ainda hoje, dois veteranos do futebol voltam ao Brasil, já já no Jornal do SBT. Oitocentos funcionários, nadadora brasileira acusa ex-pemnador de abuso sexual. Oitocentos funcionários, nadadora brasileira acusa ex-pemnador de abuso sexual. Oitocentos funcionários, nadador brasileiro acusa ex-pemnador de abuso sexual. Devido ao grande sucesso, vem aí a Feira da Peixinha Foz Líquida Verão 2008, de 6 a 9 de março. Não perca a oportunidade de fechichar ainda mais produtos. São muitas as atrações. Venha para a feira mais popular de Foz. Realização, Hades, um novo conceito em eventos. Bonita aqui, em Ciudad de Leste, Paraguai. A Cantina Quatro Sorelli, que tem a tradição em servir deliciosas massas de um buffet variado, vem inovar com uma deliciosa sequência italiana. Sopa, polenta, berinjela, radite com bacon, maionese, risoto de frango, frango a passarinho, alcatra, dois tipos de lasanhas e cinco tipos de massas. Saboreie a nova sequência italiana por apenas R$ 14,90 por pessoa. Quatro Sorelli, um ambiente familiar e aconchegante e a tradição em bons pratos. Elas já são reaproveitadas em roupas, carpetes... Tchau, tchau. Tchau, tchau.